Música Modo de preparo Fure a garrafa PET Passe a mangueira por dentro da garrafa Agora, pede as saídas Encaixe o funil na tampa da lata De forma que o vapor possa passar livremente Agora adicione água gelada na garrafa despreparada Cuide para não molhar a mangueira Adicione o álcool gel ao fogareiro Junte a garrafa a um apoio Prepare a mistura que será destilada Música Junte tudo conforme no vídeo Acenda o fogareiro com o fósforo E aguarde Agora a gente está no processo de esperar que a água evapore Já começou a elaborar Como vocês podem ver Aqui a gente tem a lavareira O nosso fogareiro Que vai esquentar o nosso recipiente com água Passa por esse cano Água com sal Nossa água que a gente quer destilar Passa por esse recipiente Que vai condensar a nossa água E pronto, já saiu lá naquele nosso bote É, a gente estava passando por alguns problemas técnicos A gente pegou um negócio da crise de churrasco E a gente vai botar ele no nosso fogadeiro A gente passou por alguns problemas, né? Que o fogo não estava pegando direito Mas amanhã a gente vai refazer A gente está aqui resfriando o fluido Para deixar ele mais gelado quando for passar E para condensar mais rápido A gente desistiu do nosso fogadeiro Então a gente vai fazer agora no forno mesmo O que é mais suficiente? Alguma coisa não tem? Não Agora a gente adaptou aquela nossa grelha, né? Aqui está o fogão Tá? Depois de alguns minutos aqui no fogão Vocês podem montar aqui Já começam a vir as gotas Que vão condensar aqui, né? E sair aqui E aí galera? A gente está aqui no final da nossa experiência Pelo jeito tudo deu certo Infelizmente o nosso cano começou a ficar bem mole Como vocês podem presenciar aqui, né? Eu queria começar a derrever É, exatamente E aí como vocês veem A água aqui no circuito Está sendo respirada Ela já está aqui, né? Agora Está saindo ali, né? Agora a gente vai para outra área, né? Para explicar melhor como funciona tudo isso Agora a gente vai ver por que isso acontece Porque a água que Depois de ter feito todo esse processo Fica sem o sol A gente começou essa parada toda Colotando uma água aqui, né? Com o sal Com o sal aqui Aí a gente misturou E ficou água com sal Daí a gente fez um acendedor aqui embaixo Que tinha o objetivo de aquecer essa água, né? E passar por toda essa tribulação, né? A água é naturada E passar por essa tribulação, ó Daí em forma de vapor, né? Até que ela chegava no nosso condensador Que consistia, na verdade, de uma garrafa pet, né? Congelada Que mantinha a baixa temperatura da água Que não entrava em contato com essa Fazendo com que a mesma que a gente tinha aquecido antes E essa se tornara líquida A água que estava gasosa vai virar líquida E a água passa por toda essa tribulação E vem daqui Mas sem o sol Porque, obviamente, o sol não vai pra fora Esse aqui é o resultado final que a gente chegou, né? A nossa água agora já purificada Sem problema nenhum E é isso aí Não vai isso Não vai isso Não vai isso Não vai isso